Moça, continuas a me dar já um cadastro. Ai, às vezes a minha mãe, a olhar para mim vicia, segredos de me querer bem. Só eu compreendi, segredos de me querer bem, só eu compreendi. Ai, às vezes os meus irmãos, porque eu era o mais miúdo, punham nada em suas mãos, para minhas mãos terem tudo. Punham nada em suas mãos, para minhas mãos terem tudo, às vezes meu pai tão pobre. Que sem os milados te cia, a manta que ainda come, meu reino fantasi. A manta que ainda come, meu reino fantasi. Às vezes o ribeirinho mostra para mim tal apreço. Ao aceitar com carinho, Pedrinhas, que lhe arremesso. Ao aceitar com carinho, Pedrinhas, que lhe arremesso. As vezes não é saudade, a saudade que se sente, mas saudade, saudade que mora dentro da gente. Fonte das águas cantantes, sobre o caminho à tardinha. Volta das águas cantantes, sobre o caminho à tardinha. Nem tu tens água dantes, nem eu a sede que tinha. Nem tu tens água dantes, nem eu a sede que tinha.